Olá, bem-vindos a uma nova edição do Correio da Semana e, como sempre, correndo para os destaques da semana. Reconhecimento da medicina tradicional está se aproximando. Plano de controle do câncer 2019 a 2028. Biogás é ecológico e econômico. Apresentação sobre mudanças da lei de mineração. Ex-governador do Banco Central do Suriname, Robert Kreyfantrecht, preso. Slans Hospital Abre Departamento de Radiologia. Sinal verde para uma passagem para cegos e deficientes visuais. O ministro da Saúde Pública, Antoine Elias, visitou o especialista em plantas e árvores, Fritz van Throne, no dia 2 de fevereiro. Esta reunião ocorreu no contexto do reconhecimento formal da medicina tradicional pelo Suriname. Existe potencial suficiente dentro desse setor para ser criado, disse o ministro Elias. Nosso país deve fazer melhor uso da medicina tradicional. Em 2003, a Organização Mundial da Saúde instou todos os países membros a apoiar o Conselho e regularmentos nacionais no campo dos medicamentos tradicionais. O Suriname firmou recentemente parcerias com a China e a Índia nesta área. Elias, que estava em Tonka Island, onde Fantron tem seu centro de educação natural, explica que Suriname está no caminho certo no que diz respeito a legislação e regularmento sobre a medicina tradicional. Fritz van Throne, de 84 anos, explica que o ministro Elias é o primeiro ministro da Saúde que mostra tanto interesse na medicina tradicional. Segundo van Throne, o Suriname não percebe o suficiente o valor de nossa floresta. O ministro da Saúde apela a todas as autoridades e ONGs para que este projeto seja seguido. O câncer é a segunda causa de morte no Suriname, após as doenças cardíacas. Isso foi anunciado durante a apresentação do Plano Nacional de Controle do Câncer 2019 a 2028. Isso deve determinar a estratégia de como as diferentes formas de câncer são tratadas pelas autoridades de saúde. Os dois tipos mais comuns de câncer no Suriname são o câncer cervical e o câncer de prostata. Segundo dados comprovados, eles exigem a maioria das vidas em Suriname. Cleopatra Yessuren, diretora do Ministério da Saúde, diz que o câncer é um grande problema de saúde no Suriname. No entanto, ela indicou que 40% dos casos de câncer podem ser evitados, por exemplo, evitando o fumo e o uso de álcool. A Organização Pan-Americana da Saúde, que também estava representada, considera importante que exista um plano que possa ser usado como guia para combater o câncer. A oncologista Els Dams, que apresentou o plano, explicou que existem dois tipos de vacinação que podem prevenir o câncer cervical e o câncer do fígado durante o estágio inicial. O biogás pode ajudar as instituições sociais a economizar em seus gastos com energia. Segundo Samuel Kirk, diretor da SLEMHAS, o biogás também pode ser produzido em casa. Isso também permitirá que o governo gaste menos na coleta de lixo. Se esse desenvolvimento for iniciado também terá um efeito positivo em nosso meio ambiente. O ambiente limpo é um dos 17 objetivos de desenvolvimento sustentável da Organização das Nações Unidas e pode ser enfrentado de várias maneiras. O mais óbvio é transformar o lixo doméstico em biogás. O biogás é mais seguro para a natureza. Os gases liberados não são tóxicos para a natureza. São todos gases naturais. A vantagem do biogás é que você pode usá-lo para várias coisas como cozinhar, ligar eletrodomésticos e esquentar água. O biogás não é apenas economicamente benefício para o indivíduo, mas também para o Estado, disse Samuel Kirk. O ministro Sérgio Akimboto apresentou a proposta da Lei de Mineração às partes interessadas do setor. A legislação atual usada ad hoc é baseada em decretos. Para tornar isso uma coisa do passado, advogados foram contratados para colocar em ordem esse novo projeto de lei. Segundo o ministro Akimboto, a intenção é que a alteração da legislação vigente garanta a ordenação e regularmentação do setor. A lei também regula o estabelecimento do Institute for Minerals. Eles terão que coletar dados e realizar pesquisas sobre desenvolvimentos no setor. A principal tarefa desse orgão é fornecer consultaria de suporte para que o setor possa ser desenvolvido a longo prazo. O membro da Assembleia Nacional, Melfen Bolfa, declarou durante a apresentação que a legislação de mineração também oferecerá proteção contra investidores malévolos que podem interromper o processo. Segundo ele, o projeto de lei deve ser aprovado pelo Parlamento o mais rápido possível, especialmente com os desenvolvimentos esperados na indústria do óleo em Suriname. Robert Gray van Tricht, ex-governador do Banco Central do Suriname, foi preso na quinta-feira passada, dia 6 de fevereiro. Ele está sendo investigado por uma violação da lei bancária. Ele também teria feito o uso inadequado de sua posição como governador do Banco Central. Van Tricht, que era governador há menos de um ano, obteve sucesso no processo legal de liberar o dinheiro enviado e cumprir o plano de ação regional de avaliação de riscos. No entanto, outros assuntos tiveram um papel até a demissão do ex-governador do Banco Central. Por exemplo, o excesso de faturamento ao comprar carros de luxo e assinar contratos estranhos com vários consultores estrangeiros fornece um sabor amargo de seu período no Banco Central. Após seu interrogatório, Van Tricht foi preso e colocado em seguro pelo Departamento de Fraudes da Força Policial do Suriname. É uma prioridade para o governo garantir que a paz financeira seja garantida no país, menos de quatro meses antes das eleições. Com relação a isso, o ministro Gilmor Hufdrad indicou na Assembleia Nacional que o governo está fazendo o todo possível para garantir que essa situação no Banco Central tem o mínimo de efeitos possível na vida cotidiana. No dia 6 de fevereiro, o Schlanz Hospital abriu festivamente a nova sala para o Departamento de Radiologia. Demorou mais de seis meses para concluir o trabalho. O Departamento de Radiologia trabalhará com os equipamentos mais modernos. Toda sociedade poderá usar esse espaço. A reforma desse espaço terá acto positivo na equipe de enfermagem e nos pacientes. Depois de dois meses, os cegos e deficientes visuais devem conseguir encontrar o caminho para a Fundação Nacional para Cegos e Deficientes Visuais no Suriname sem perturbações. Pelo menos no semáforo da Johann Adolf Pengelstrad. No dia 6 de fevereiro, foi colocada a primeira pedra para a construção de uma passarela de mais de 300 metros para cegos e deficientes visuais. Natácia Hannenberg-Agart, diretora da Fundação Nacional para Cegos e Deficientes Visuais no Suriname, explica que a organização divulgou a situação insegura ao governo há pouco mais de sete anos. A primeira redação foi em 22 de janeiro, endereçada ao Ministério das Obras Públicas em 2013. Graciela Josefson, diretora da Autoridade Rodoviária Suriname, diz que após sua nomeação, ela foi alertada pela equipe sobre esse projeto. Segundo ela, esse plano tem um valor emocional, porque ela também era dependente de pessoas após de uma intervenção médica. Josefson pode imaginar o que o Grupo Alvo está enfrentando. Josefson é de opinião que este projeto se estende até o centro de Paramaribo, para que o Grupo Alvo possa participar com segurança no tráfego. Chegamos ao final dessa edição do Correio da Semana, mas no próximo domingo tem mais. Um ótimo domingo e até a próxima. Um grande abraço e tchau! Legenda Adriana Zanotto